Camelou, fui vender livro na calçada. Ah, você vai fazer outras coisas. Fui vender livro na calçada, porque assim, todo começo de ano, ou no meio do ano, os pais vão, né, comprar os livros. E tem uma rua muito famosa lá em Fortaleza, que eu não lembro o nome agora, é tão famosa que ela é. Famosa pra caralho. Que, que... Rua Carioca. Os caras ficavam lá com as... Ficavam com as banquinhas de livros usados. Tá. E os pais que não podiam comprar... Compravam usadinho, mais barato. Eles iam com a lista, e eu já olhava assim, visão de águia, pô, aquele pai ali vai levar muito livro. E a gente também pegava os livros de professores, cobria com aquele... Um... Um link paper. Branquinho lá. Branquinho lá, fiz comercial aqui agora. Beleza, cobria. E aí quando eu via que o cara tava vindo com a lista ali, tava procurando, falei, pô, vou trazer aquele cliente aqui. Eu trazia, muitas vezes eu dava sorte, vendia todos os livros da lista pro cara. Caralho. E eu pegava, se eu ganhasse 50 conto por dia, eu sempre economizei. Eu pegava 50, eu dava ali 20 pra minha mãe, ficava com 10 e guardava 20. Sempre guardei a grana, sempre coloquei o dinheiro pra... Certo. ...trabalhar pra mim. É isso aí. Sempre, sempre. O cara esperto. E eu era tão focado nisso, era tão focado que... Depois eu vou falar quando eu fui comprar meu primeiro carro. Eu só tinha duas camisetas à rádio, duas calças e um tênis. Que eu juntava pra comprar o que eu queria. Uhum. Mas aí voltando, fui reprovado em todos os testes. Foi vender livro. Vender livro. Aí, nessa rádio que eu fiz o teste, na Rádio Vez Mares, o Tom Cavalcante havia saído pra trabalhar com o Chico Anísio. Aliás, é uma das maiores frustrações da minha vida não ter trabalhado com... O grande Chico Anísio. Chica Foda. O mestre. Eu não conheci, Chico Anísio. Eu conheci. Eu não conheci. Eu não tive esse privilégio. Também não. Mas assim, eu gostaria de ter trabalhado com o Chico. Aí, bola. Voltando, eu fui lá pra rádio. Fui reprovado na Rádio Vez Mares. Aí tinha um cara que entrou no lugar do Tom Cavalcante. Muito bom na época. Perfeito. Até hoje está na ativa. Irã Delmar. Já ouvi falar. Irã Delmar, sim. O Irã Delmar, ele... O que foi no meu show, não. Aquele é o... O Irã Delmar faz o show sentado no banquinho. Não, quem foi no meu show lá, rapaz? Foi o... Metade do Cabelo. da Massopitaco. Não, e o outro lá, que é teu amigo também, que até parece um pouco você. O Alex Nogueira. Alex Nogueira. O Alex Nogueira. O Alex Nogueira é sensacional. Aí, bicho, eu cheguei lá, não passei no teste, aí o Irã Delmar entrou no lugar do Tom. Falou, olha, aqui não tem mais vaga. Eu acabei de entrar. O Tom foi pro Rio de Janeiro. Mas eu tenho um show. E ele tinha um show muito legal que ele fazia, o Irã. E eu fui ser escada dele. Ele falou assim, olha, dá uma desfilada aqui na rádio, porque eu estou pensando num personagem feminino pra você. Aí eu levantei e saí. Sai rebolando. Faz uma voz aí. Oi, tudo bem? Como você é? Você sempre foi foda de fazer essas vozes fodas. Sempre, né? Eu não pratiquei mais. Alô! Cristina! Sempre. Essa história daqui a pouco a gente lembra. Daqui a pouco. Eu estou lembrando agora essa história também. Mas aí, bola. Beleza. Andei ali. Desfilou ali e deu um... Aí eu era escada dele. Não, o que é que acontece? A gente ia fazer show em restaurante, pizzaria. Não tinha camarim. E eu tinha o quê? A indumentária. Eu produzi. Peguei meia calça da minha irmã, sutiã, uma peruca que o Paulo de Orgens, a Raimundinha me deu. O Irã chegava no carro dele, já tinha um carro bacana, tinha um Monza Hatch. Ele chegava, bem vestido, o cara limpo, sentava no banquinho e eu tinha que trocar de roupa no banheiro. A galera mijando lá, os caras que... Porra é essa? Você se trocando? Me trocando. Vem da piroca da turma? Porra, os caras pegavam... E aí, tudo bem? Lava a mão. Não, tinha um negócio assim. Pô, o negócio é louco. Porque tem que compactar a história. Caralho, será? Que legal. E aí, cara, eu fazia escada pra ele. Ele fazia o Roberto Carlos, o Lula, o Pelé, churrascaria, churrascaria, e eu fazia escada. Eu jogava e ele... Dava o punch, cortava. Fiquei fazendo isso muito, muito tempo. Isso era 1989.